Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste essa notícia. Perde a vida da pior maneira possível. Choca a todos e ninguém acredita. Delegado de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, Francisco Sampaio, disse que o homem que recolheu o corpo da advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, e levou para o apartamento após ela cair do quarto andar de um prédio, é o marido dela, Luiz Felipe Manvailer. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 22, em Guarapuava, e é tratado pela polícia civil como feminicídio. O corpo de Tatiana foi sepultado por volta das 10 horas desta segunda-feira, 23, no cemitério municipal de Guarapuava. O delegado disse ainda que após o ocorrido, tudo leva a crer que o marido tentou fugir para o Paraguai. Após sofrer um acidente na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava, ele foi preso e negou ter matado a esposa. Ao dormir no volante e perder o controle, o carro parou entre as duas pistas que ligam São Miguel a Foz. Ao invés de pedir socorro para a concessionária, o que seria mais prático? O motorista saiu ao pé em direção a Foz do Iguaçu. No meio do caminho, foi abordado pela polícia militar, PM, e encaminhado para a delegacia. Explicou o delegado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Vídeo mostra marido, Luiz Felipe Manweiler, agredindo a advogada morta, Tatiana Spitzner. Neste final de semana, vídeos das câmeras de segurança onde mora da advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, que caiu do quarto andar de um prédio em Guarapuava, no Paraná, foram divulgados. Os vídeos mostram que o marido dela, Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos, agrediu diversas vezes. Em uma das imagens, inclusive, Luiz Felipe Manweiler, aparece limpando o sangue da companheira que ficou no elevador. Imagens de câmera de segurança mostram o momento que a advogada cai de prédio. No Paraná, Luiz Felipe Manweiler está preso acusado de feminicídio. Ele é suspeito de empurrar ou jogar a advogada Tatiana Spitzner do prédio. O homem nega a ação, mas as imagens falam por si, já que mostram ele bastante agressivo. Até pontapé são exibidos nos vídeos das câmeras de segurança onde o casal morava no sul do país. Luiz Felipe Manweiler e Tatiana Spitzner começaram a brigar ainda na garagem do prédio. Tudo aconteceu de madrugada e ninguém interveio na confusão. A advogada chega a ser perseguida pelo marido. Dentro do elevador mais agressões. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.